A casa revirada foi o cenário de um crime que teve como vítima uma mulher grávida e uma criança como única testemunha. E a filhinha dela de seis anos ao lado? Gritando comigo pra mim não deixar a mãe dela morrer. Tamires realizava o sonho de ser mãe pela segunda vez. Já o companheiro dela não aceitava a gravidez, revelada poucos dias antes. Olha, a família autorizou a nossa entrada aqui na casa e já na parte da frente a gente percebe o pijama da Tamires que ficou caído. João Vitor correu armado no meio da rua, atrás da mulher que carregava o filho dele na barriga. A jovem de 23 anos agora luta pela vida no hospital. Essa mulher havia recebido três disparos de fogo. Tamires está internada na UTI e os médicos ainda não conseguem dizer o que pode acontecer com o bebê. A jovem estava no segundo mês de gestação. Às 4h10 da manhã, a irmã da Tamires, que mora bem aqui, ouviu o barulho do primeiro disparo. Ela não teve dúvida que o tiro vinha da casa da irmã. Afinal de contas, apenas uma parede divide os dois quartos. No mesmo momento, a irmã chamou a polícia, só que ficou com medo de sair para saber o que tinha acontecido, porque tinha certeza que era o cunhado, armado e fora de si. O que ele dizia deu para ouvir? Não, ele não queria que ela ficasse, ela tinha um nenê, só isso. Daí ele falou que ia matar ela. Os vizinhos contaram que logo em seguida, a filha da Tamires, de apenas seis anos, abriu esse portão e saiu aqui para a calçada chorando e pedindo socorro. Pouco tempo depois, a Tamires também conseguiu deixar a residência e, mesmo ferida, veio aqui em busca de ajuda. As testemunhas contaram que ela se apoiou nesse carro com muita dor. Foi quando o João Vitor se aproximou e disparou pela segunda vez. A Tamires conseguiu caminhar mais alguns metros. E ali na frente, ao lado daquele reboque, ela foi atingida pela terceira vez e caiu. Dona Vera foi a primeira vizinha a socorrer a jovem. Quando eu acordei com o tiro, ela já estava caída aí. Aí eu peguei uma almofada, pus na cabeça dela, que ela estava deitada no chão duro, cobri ela, que estava um frio lascado. Foi a única coisa que eu pude fazer para ela. E a filhinha dela, de seis anos, ao lado? Gritando comigo para mim não deixar a mãe dela morrer. Eu não sou médico. A criança desesperada. Pai, credo. Olha, a família autorizou a nossa entrada aqui na casa. E já na parte da frente, a gente percebe o pijama da Tamires, que ficou caído. Ela vivia com o João Vítor nessa casa há cerca de um ano. Um relacionamento bastante conturbado, segundo os parentes da Tamires. E foi exatamente aqui que começou a briga, o local onde o rapaz disparou o primeiro tiro. A única testemunha, a filha da Tamires, que não é filha do João Vítor. Apenas quatro dias antes dessa tragédia, a Tamires ficou sabendo que estava grávida. E contou para o João Vítor que ele seria pai pela primeira vez. O João Vítor não aceitou. E ficou cada vez mais violento. Só que ele já demonstrava toda essa agressividade. Segundo a família da Tamires, há apenas um mês, ela quebrou os dois dentes em outra briga, nesse mesmo local. Ela não fez nenhum boletim, não quis também, né? E, tipo, recontinuou o relacionamento com ele, né? Tamires começava a preparar o enxoval da criança. Por estar no início da gravidez, muita gente não sabia que ela seria mãe pela segunda vez. Ela falava para mim, dona Vera, estou com dor na barriga. Mas eu falei, por que você está com dor na barriga, Tamires? Seu tiro está aqui em cima, no ombro. Aí o policial escutou e perguntou para ela, por que a senhora está com dor na barriga? Se ela está grávida, ela falou, estou. O medo de represálias faz agora a família da vítima preferir o silêncio. Esta vizinha, que não quer mostrar o rosto, revela a rotina de violência do casal. A realidade é que eu brigava demais, que é a verdade, né? Os parentes se revezam para acompanhar Tamires no hospital, sem saber ao certo quais serão as sequelas dos três tiros. Tamires é doceira e usa as redes sociais para anunciar os produtos. Já o companheiro não trabalhava. Olha, os policiais chegaram aqui rapidamente e conseguiram prender o João Vitor exatamente naquela esquina. Ele estava armado com a arma em punho e, ao perceber a aproximação da viatura, já jogou a arma no chão e disse que tinha baleado a companheira. E, ao avistar a viatura, ele, de imediato, já soltou a arma e se deitou ao chão, né? Os policiais, então, questionaram onde estava a vítima. Ele apontou a direção e os PMs encontraram a Tamires caída e bastante ferida. O revólver calibre .38 usado por João Vitor ainda tinha uma munição intacta. Poderia ser o tiro fatal se não fosse a reação de Tamires ao correr para pedir ajuda aos vizinhos. João Vitor da Rocha, de 21 anos, foi indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio e violência doméstica. Ele permanece preso à disposição da justiça.